A gente muda de assunto agora pra falar de saúde, gente, porque neste sábado acontece em todos os postos de saúde aqui de Três Lagoas o mutirão. Esse mutirão é voltado para as mulheres, viu gente, fazer o preventivo. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora. E a procura por exames preventivos, principalmente com as mulheres aqui em Três Lagoas, está muito baixo. Diante desse cenário é que a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar amanhã em todos os postos um mutirão. Sobre este assunto eu converso agora com a Andréa Lima, que é coordenadora da saúde coletiva. Andréa, são números muito baixos que mostram que as mulheres não têm procurado pelo atendimento à saúde? Sim, exatamente. Então, pensando nisso, a gente pensou em buscar estratégia pra tentar trazer esse público pra dentro dessas unidades de saúde. Que exames serão oferecidos neste mutirão? Na verdade, nesse dia a gente vai estar oferecendo principalmente a coleta do preventivo, coleta de exames pra testagens e doenças sexualmente transmissíveis. E a gente também vai estar oferecendo a consulta de enfermagem e aferição de pressão, glicemia pra toda a nossa população feminina. Agora, Andréa, são dados que os postos de saúde vão coletando e envia para o Ministério da Saúde. Explica pra nós aí de onde que saiu esses dados. Apenas 24% das mulheres aqui em Três Lagos buscam esse atendimento médio. Na verdade, durante a consulta de enfermagem, essa enfermeira lança um procedimento no nosso sistema de prontuário. Essas informações vão pra base de dados do Ministério da Saúde, onde a cada quatro meses sai o percentual. Que, no caso, ontem nós tivemos já um resultado de 24% de cobertura. Mas, na verdade, nós deveríamos estar com uma meta de 40%. Então, frente a isso, a gente já vai buscar essa estratégia de abrir, no caso, no sábado, com o objetivo de aumentar os nossos indicadores. O que que se atribui a essa baixa procura? Olha, a gente vê, de uma forma geral, ano a ano, essa falta de procura por parte das mulheres. E aí, a gente também pensa pelo fato da população ter um convênio particular, mas a gente sabe que existe uma população percentual significativa que usa o SUS, mas que, infelizmente, não está procurando as unidades de saúde. E, além do mutirama, a gente, assim, tem a possibilidade dessa mulher fazer durante a semana também, que as unidades estão abertas de segunda a sexta-feira. Então, as unidades ainda não fecham também para o almoço, então não é uma justificativa para a mulher não procurar o serviço. Agora, Andréia, existe uma cultura de que a mulher sempre estava buscando o ginecologista, mas parece que está mudando também. Tem um lado cultural da mulher que não procura mais tanto esse atendimento à saúde. Sim, a gente percebe. Tipo, antigamente a gente via, até por parte de nossas mães, avós, essa orientação de procurar. Hoje a gente vê um quadro totalmente diferente. A gente tem que buscar várias estratégias para trazer essas mulheres, ou até mesmo utilizando o apoio do agente comunitário, que torna-se um elo entre a comunidade e a unidade de saúde, para ir fazer busca ativa e sensibilizar essas mulheres para tentar entrar. A gente também está utilizando como apoio os profissionais médicos, durante uma consulta de rotina normal delas. Ele já aborda, oh, você realizou o preventivo? Quando ela diz que não, ele já dá um encaminhamento, carimba. E a gente percebeu que, com o apoio deles também, essas mulheres acabam se sentindo na obrigação de já agendar o seu preventivo. Quais são os riscos para essa família, porque muitas delas já são casadas e têm filhos que não procuram esse atendimento médico? Os riscos vão desde uma doença sexualmente transmissível, e principalmente a questão do câncer do colo do outro. O objetivo principal desse exame que elas devem estar procurando é o rastreamento do câncer, porque uma vez que ela realiza, tem um diagnóstico precoce, a gente consegue referenciar ela para especialidade, e assim ela dá seguimento ao tratamento. E uma vez, diagnosticando de forma precoce, ela consegue ter uma grande probabilidade de cura da doença. André, muito obrigado pela informação. Lembrando que o mutirão acontece neste sábado em todos os postos de saúde aqui de Treze Lagoas, das 7 horas até o meio-dia. Com exceção dos postos de saúde do Nova Treze Lagoas, Santo André e Arapuá, que terão um horário diferenciado. Volta aos estúdios.